TÁ SEGURANDO, TÁ Ela tá dando muito em cima, eu tive que dar o bota TÁ DANDO MUITO EM CIMA, eu tive que dar o bota O barulhão da foda que nóis tá metendo forte É Pá, 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 pá CINHÉ BÚ! ELLA DANÇA DE MAIS QUE KEs, ESSA MENINA É DIFERENTO É verdade Vertei pra beber A o nome é Arya... Poderá!